Oi, e ae? Mostrando pra vocês aí agora, enfim, terminada a parede de tijolinhos 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 Tchau, tchau. 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 Esse é da MyCakes, que é aqui pertinho da... do Barkana. Deixa eu ver mais um pedaço, a gente divide o outro também. Gostoso. O que é que tem? Estou gravando o outro agora. Está ficando. O que é que tem? Tchau, tchau.